Música Olá senhoras e senhores, está no Hora Opinião Livre aqui no canal 20. Hoje direto do Plaza São Rafael, onde acontece o café da manhã de divulgação dos resultados do Top of Mind 2010. Importante evento, fique conosco. Música O Opinião Livre de hoje veio até o café da manhã de divulgação dos resultados do Top of Mind 2010. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Jorge Polidoro, presidente da Revista Amanhã, que está promovendo esse evento belíssimo hoje. Mais um ano, 20 anos já de Top of Mind. É um prazer tê-lo no programa. É verdade, são 20 anos de pesquisa, uma pesquisa pioneira no Brasil. Nós em junho de 91 realizamos a primeira pesquisa e nesses 20 anos a Top of Mind da Revista Amanhã foi o líder, foi o mais inovador e a mais contundente em termos de busca de alternativas à pesquisa original de todas as pesquisas de marca do Brasil. A gente construiu aí ao longo desse tempo a pesquisa Top Kids, Top Team, Top Baby, que são pesquisas Top Team com jovens, Top Kids com crianças, Top Baby com mamães grávidas sobre as marcas para os nenês. Nós fizemos o Top para a Argentina. Vários anos nós pesquisamos em Buenos Aires. As marcas brasileiras mais lembradas na Argentina. Fizemos 16 edições de Top of Mind no interior do Rio Grande do Sul. Fazemos há 15 anos no Top Paraná. E aqui no Rio Grande do Sul completamos essa série, que é uma série de 20 anos que nos leva a uma avaliação e uma reflexão, não só sobre a iniciativa que todos conhecem, mas do que aconteceu nesse período com relação a essas marcas que foram lembradas ao longo do tempo e que tiveram no Top of Mind uma referência para a sua autoavaliação como construtora de branding, como busca, que aconteceu desde o início das empresas, principalmente das grandes empresas, de construir alguma coisa além do que originalmente se preocupava, que era a imagem institucional, que era como se chamava antigamente, essa construção da marca que vai muito além da imagem institucional da empresa, mas é tudo que envolve a empresa, seus produtos, suas relações com todos os agentes, todos os públicos com os quais ela se relaciona e que cria um valor que, em princípio, é intangível, mas que pouco a pouco vai se transformando em um valor tangível. As marcas, cada vez mais elas são avaliadas pelo seu valor monetário, inclusive na Inglaterra já existe uma bolsa de marca, Então nós estamos muito felizes de ter dado essa contribuição e ter despertado as nossas lideranças empresariais e as marcas pessoais também, porque nós fazemos pesquisa de personalidades, de comunicadores, para a importância de construir a sua própria marca. E isso acontece a grande a cada ano, né? Como é que surgiu essa ideia de fazer e como é que funciona toda a organização? Olha, a ideia foi uma das tantas ideias que uma revista que rompeu o paradigma contemporâneo que já existe em revista de negócios em São Paulo, criou para se construir como veículo e como marca. A ideia da pesquisa de marca foi uma avaliação da percepção que as marcas gaúchas tinham na cabeça dos consumidores. O Top of Mind, esse estilo, essa forma de fazer pesquisa, ela não é tão nova assim, ela não tem 20 anos, ela tem mais de 20 anos, mas nós somos a primeira publicação que transformou num material público, numa pesquisa pública e comparativa. Em geral, as pesquisas de lembrança de marca eram feitas por empresas ou por segmentos, dentro de segmentos, para uso de quem comprava a pesquisa. E nós fizemos uma pesquisa aberta, nós passamos para a sociedade essa avaliação e demos transparência, visibilidade e criamos, de certa maneira, uma competição, né? Que, assim, originalmente foi uma coisa involuntária, porque não era o nosso objetivo criar a competição, se não mostrar, mas acabou acontecendo que as marcas deram tanto valor por estar liderando o Top of Mind que, ano a ano, nós vemos aí essa expectativa, né, de quem está na frente e algumas marcas que lideram com grandes vantagens, elas competem com elas mesmas, né? Então, o importante é saber se de um ano para o outro ela cresceu ou caiu. Um prêmio muito requisitado, né? Quais são os atributos principais para fazer parte desse prêmio, para ganhar o Top of Mind? Bom, o primeiro atributo é ser lembrado. A pesquisa Top of Mind é uma pesquisa de lembrança de marca instantânea. A característica dela é uma pergunta que o entrevistador faz para pessoas escolhidas que reproduzem o universo dos gaúchos, ela segue exatamente o perfil de população do Estado traçado pelo IBGE, é como se fosse uma pesquisa eleitoral, né? E a pessoa abordada dentro desse perfil, identificada como fazendo parte desse perfil, ela é perguntada se ela quer responder uma pesquisa de lembrança de algumas marcas. Ela concordando, as perguntas são feitas rapidamente e ela tem que responder muito rapidamente. Ela não pode pensar na marca, ela tem que lembrar e a primeira que vem na cabeça, ela responde. Então, essa é a característica da pesquisa Top of Mind. E a gente deixa muito claro que o que nós fazemos não é uma pesquisa de que marca você compra, que marca você gosta, é a marca que está mais forte na mente do consumidor, que é um indicador importante para quem constrói branding. Parabéns pelo trabalho e parabéns por essa inovação que está fazendo 20 anos já esse prêmio. Muito obrigado. Café da Manhã dos Resultados do Top of Mind 2010. Eu tenho o prazer de conversar agora com o César Pacheco, que é vice-presidente do Grêmio Futebol Porto Alegre. E pelo 15º ano consecutivo, eles levam o prêmio. Bom dia, tudo bem? Realmente, já é um costumeiro o Grêmio vir aqui nos cafés da manhã para ser comunicado que é a marca mais lembrada como clube de futebol no estado do Rio Grande do Sul. Isso nos traz uma felicidade muito grande, saber que nós somos, com isso, a maior torcida também. E vamos levar mais essa taça lá para o armário, já que conseguimos ganhar um Grenal e estamos já com meio caminho andado para esse Campeonato Gaúcho. Esse prêmio é para comemorar também o domingo, o Grenal de domingo? Sim, sim, sim. Estamos comemorando. Mas comemorando muito mais esse prêmio da Revista Amanhã, que é um reconhecimento ao trabalho do Grêmio em si, de todos os setores, do marketing, da administração, das finanças, daquelas pessoas que dirigem o Grêmio. Então, é importante em saber que esse clube centenário, que é o Grêmio, já fazem 15 anos que é a marca mais lembrada, não só em Porto Alegre, como no interior, na Grande Porto Alegre. E vai esse quadro, não é onde eu falei numa taça, mas é um quadro, vai para a parede e vai ser muito comemorado por todo mundo. Queria parabenizá-los pelo desfile do Dona Fashion em Guatemi, que foi muito inovador, a coleção está muito bonita. Trouxeram a musa gremista Fernanda Lima também. É, realmente o Grêmio também, nesse lado aí, ele vai muito bem com o seu licenciamento de marcas. Combinou com o desfile do Dona Fashion, com cobertura também do nosso querido amigo Diego Casagrande. Estive viajando muito, não consegui ver o programa, inclusive ele me passou um e-mail, mas recebeu o CD e tenho a certeza que foi uma cobertura, mais uma vez, muito boa do programa do Diego Casagrande. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista. Ah, eu que agradeço a vocês, um bom trabalho e um bom café, porque viemos tomar café mesmo.